Abram a câmera aí, que eu estou com ele, recebendo o Silvio Matis, ele que é especialista em depressão grave. Bom dia, Silvio, tudo bem? Bom dia, Jo. Seja bem-vindo. Prazer e uma satisfação estar aqui nesse programa maravilhoso. Igualmente. Chega a me dar um frio no estômago, gente, porque assim, brevemente, né? Silvio vem lá de Brazos do Norte e eu tenho ido a Brazos do Norte desde agosto a cada 15, 20 dias tenho ido a Brazos do Norte, onde eu tenho feito amizades, sabe, Silvio? Conhecido muitas pessoas especiais e entrado num grande movimento de mudança de vida. Muitas coisas boas têm me acontecido de agosto pra cá. E essas coisas estão acontecendo lá, em Brazos do Norte, onde a gente se sente, assim, sempre muito bem acolhido e todo mundo me pergunta onde é que tu anda, Jo, que tu bate foto com um índio, que tu tá lá? É o quê? É um retiro espiritual? Um outro dia nós vamos falar sobre isso. Esse não vai ser o bate-papo com o Silvio. Mas a pessoa que tá aqui no estúdio com a gente é que tem a ver isso. Nós estamos falando da Jéssica e tá aqui a Jéssica de Jesus. Beijo, minha linda. Graças a ela, o Silvio tá aqui. A Jéssica é a grande mentora de todo esse movimento na minha vida e é uma pessoa muito especial. Comunicadora, tem uma voz, a coisa mais linda do mundo. E ela já me prometeu, ela vai vir aqui no TV Mulher ano que vem pra gente conversar sobre todo esse movimento que tá acontecendo e que eu sou muito grata. E através da Jéssica, a Jéssica disse pra mim, Jo, leva no teu programa uma pessoa sensacional. Que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Porque esse cara muda a vida das pessoas. Quanta responsabilidade! São palavras da Jéssica, né? E aí a Jéssica quando me pediu, eu disse, claro, manda o contato. Porque é a coisa que eu mais gosto, trazer essa oportunidade pras pessoas através do programa, nós termos acesso a informações, a conteúdos e a formas de, de repente, poder contribuir. Eu sempre penso, Silvio, ao final de cada programa, que naquele dia alguma palavra, alguma frase, alguma pessoa que esteve aqui conosco tocou alguém. E sábado de manhã eu acordei, a primeira mensagem que eu recebi no celular foi de uma pessoa que disse pra mim assim, Jo, o teu programa muitas vezes já me fez sair da cama. Pois então. Foi muito forte, né? Eu tenho esse propósito, mas quando a gente recebe o feedback, impacta, né? Então eu tenho certeza que a tua vinda aqui hoje não é por acaso. Tenho essa sensação. Vamos falar de um tema que não é fácil, né, Silvio? Não, não é nada fácil. Como é que começou esse teu olhar pra esse tema? Tu és hipnólogo, né? Sim, hipnólogo, é. O meu olhar começou comigo mesmo. Em 2010, eu entrei em um quadro depressivo que, pra encontrar a solução, eu precisei alterar completamente a minha vida. Eu não queria buscar soluções químicas, eu queria encontrar a solução definitiva, né? E pra isso eu tive que fazer uma mudança bastante importante na minha vida. Eu, na época, morava em Florianópolis, já há 30 anos morando lá, eu e minha esposa. Mas, assim, a vida vale muito, né? Então a gente tem que pensar em alternativas. E algo dentro de mim que hoje, olhando pra trás, não era totalmente consciente, sabe? Era meio inconsciente, mas algo me impulsionava a buscar a solução. E aí eu voltei pra minha terra, que é Braço do Norte, e continuei em busca da solução. Porque aí você tá mais no seu terreno, fica um pouco mais confortável ir em busca da solução. E aí eu encontrei algumas formas de acessar informações interiores, que são as meditações, que você também teve já a oportunidade de conhecer de perto alguns aspectos. Meditações, né? Sim. Então a gente medita e a gente passa a descobrir coisas que você não sabia que existiam. E com foco, a gente é levado a entender esse processo, né? E também buscando informações acadêmicas nesse sentido. E aí eu já tinha uma percepção da hipnose de garoto. E eu gostava da hipnose já de garoto, mas eu só não entendia muito. Eu comprei livros, mas eu não conseguia entender. E agora eu resolvi voltar, né? Aí juntei esses elementos todos e eles começaram a fazer sentido. Então a gente continuou buscando entender os processos mentais. E aí depois de um determinado tempo, nós entendemos que haviam dois processos. Um era hormonal e o outro era mental e os dois produziam sintomas muito parecidos ou às vezes iguais. Então é por isso que existe uma confusão no ambiente formal e que não consegue às vezes entender o que realmente está acontecendo. Eu fiquei bastante curiosa com esses termos, né? Eu nunca tinha ouvido. É novo. Depressão é depressão. Novo. A gente tem uma ideia do que é depressão. Depressão mental, depressão hormonal. Qual a diferença? A diferença é a causa, né? Nós temos a perspectiva de sempre encontrar o elemento que está causando, né? Então, aí eu já... Porque eu mesmo havia passado por isso. Sim. O que havia acontecido comigo? No meu caso, eu vi que não era hormonal. Percebi, nossa, não era hormonal comigo. Será que isso também aconteceu? Acontece com outras pessoas? E essa investigação e buscando investigar com os meus próprios estudos e também estudos e terceiros. Então, você vai buscando essa investigação e você percebe que existem casos em que, de fato, flutuações hormonais alteram o humor. Mas existem outros casos... Ah, eu vivo isso todo dia, ócio. Pois é. Mas aí existe... Porque os meus hormônios me deixam louco. Mas aí existem outros casos que não é hormonal e é histórico. Ou seja, quando a gente diz mental, é porque está associado à nossa capacidade mnemônica de registro de memórias e de histórias de vida. E que foi o meu caso. E aí a gente começa a perceber que são duas causas distintas. Elas existem e às vezes elas coexistem. Às vezes elas estão simultaneamente... Conversando. Conversando. E às vezes elas estão inteiramente separadas. Às vezes é somente uma, às vezes é somente a outra e às vezes elas estão intercaladas. E aí essa percepção surgiu. E eu vou te dizer que essa percepção, na verdade, ela surgiu com uma ajuda externa de acesso mental. Então, ficou cada vez mais claro que isso, que era importante entender essa diferença. E aí eu fui pesquisar, será que alguém já percebeu que existe depressão mental? E para minha surpresa, realmente, isso nunca foi percebido. Tanto é que a gente acabou registrando o domínio depressaomental.com, porque ninguém percebeu. Então, ninguém registrou. E aí eu também, fazendo uma pesquisa no exterior, nos domínios anglo-saxônicos.com, também não há esse registro. Eu disse, meu Deus, parece-me que pouca gente está percebendo isso. E a partir daí a gente continuou estudando, se aprimorando e buscando mais informações. E a gente, inclusive, está chegando à raiz mais profunda do que causa a depressão mental. Porque são várias camadas de entendimento. À medida que a gente vai se aprofundando, a gente vai encontrando elementos mais simples e menos complexos. Porque os elementos acima, eles são muito complexos de serem entendidos. Mas à medida que a gente vai abaixando o nível de entendimento, vai ficando mais claro o que causa depressão mental. Mas uma pessoa que esteja nos assistindo agora, ela consegue se autodiagnosticar? Ela consegue se perceber? Sim. Como? Primeiro, são dois caminhos. Um dos caminhos, ela pode pedir ao psiquiatra, ao médico dela, que faça um exame hormonal específico, voltado para os hormônios que dizem respeito à depressão. Que eu, aliás, não é a minha área, então eu não sei absolutamente nada, né? Mas pede ao psiquiatra para fazer esse exame. No final, o psiquiatra vai dizer, ó, encontramos? Não encontramos. É um caminho. O outro caminho é avaliar a história do indivíduo desde a sua infância. Nós, no geral, as nossas gerações, das mais antigas até recentes, inclusive nos momentos atuais, as crianças, elas, às vezes, passam por situações de desentendimento entre os pais. A criança é um ser extremamente sensível, né? Muito sensível. E aí, o que acontece? Uma criança, por exemplo, que, porventura, presencia um desentendimento do pai e da mãe, ali existe um conflito mental, tá? Com a criança. É o primeiro conflito mental e começa a surgir a primeira sementinha. O famoso trauma, vamos dizer assim, ficar ali registrado, né? Como que acontece isso? Olha só, tem um choque, tá? A criança, ela necessita de muito amor e ela é amorosa. Ela é amorosa e ela necessita de amor. O amor é uma lei básica da natureza humana, né? Pais e filhos, etc, etc, amor é importantíssimo. Então, assim, aquela criança ama o pai e ama a mãe. Tem uma relação de amor com os dois. Mas, eventualmente, em determinado cenário, pode haver uma oscilação. Ou seja, o casal também se ama, mas, às vezes, tem aquelas cenas que não são de amor. E a criança, ela ama os dois e, eventualmente, está presenciando uma cena que é o contrário do amor. A criança entra em choque, tá? Há o primeiro choque ali, né? E se aquilo ali for muito frequente, a criança... Ela não consegue perceber isso. Como assim, se há amor, né? Não é um processo consciente. Não é consciente. Tanto é que o amor, propriamente dito, ele não é consciente, né? Ele é consciente depois, quando a gente volta e olha. Mas, no momento que a gente está vivendo, ele não é inteiramente consciente. Sobretudo, na juventude, na infância, né? Então, ali há o primeiro choque, sabe? E o que acontece na mente da criança? A mente da criança, ela entra... Vamos usar uma expressão bastante simples. Ela entra em parafuso. Porque tem... Ela ama e ama. E ali, naquele momento, não tem uma relação de amor. Então, neutraliza e ela mentalmente, de um ponto de vista inconsciente, ela pensa... O mundo é um lugar inseguro, porque as pessoas que eu amo não estão se amando agora. E aí, ela começa a ficar insegura, né? Naquele momento, gera medo. E aí, depois, quando existem os processos de ressentimento entre os genitores, pode haver... Pode respingar alguns fatores na criança, como, por exemplo, uma violência verbal. A violência verbal, ela pode ser mais prejudicial do que a violência física, né? E, às vezes, pode ser muito sutil, como, por exemplo, um pai ou uma mãe dizendo, esse meu filho é um bichinho do mato. E repetir isso, muitas vezes, é uma violência verbal que o pai ou a mãe não se dá conta de tão sutil e eles não têm culpa disso, porque eles não foram educados a saber isso. É importante a gente destacar, porque os pais não têm culpa. Talvez porque já ouviram isso também, né? Exato, sim. É um processo de repetição. A gente chama isso de modelagem na hipnose, né? É modelagem. Então, os pais nunca têm culpa. Então, é importante dizer isso, porque a gente também não quer gerar aqui um processo de culpa nos pais. Os pais são completamente inocentes, né? Porque se eles pudessem fazer diferente, eles fariam. Eles só não sabem fazer diferente. Então, não podemos culpá-los. Então, dentro desse cenário, a criança começa a receber as sementinhas, né? Primeiro, de insegurança e depois, quando ela é violentada por coisas simples, como essa que eu te dei o exemplo, ou às vezes coisas mais fortes, né? E essa criança, daí, ela vai começando a perder a dignidade dela. E ela vai criando essas memórias, né? Essas memórias não ficaram ali. São microtraumas. Microtraumas. Que vai enchendo o copo, sabe? Que vai enchendo. E conforme ela vai crescendo e na vida adulta, às vezes, ela não tem nem a lembrança daquilo ali. Mas o trauma está ali. O trauma está ali, exatamente. Daí, o que acontece? Quando isso vai somando numa quantidade maior do que ela pode digerir, aquilo ali vai crescendo. Se for uma velocidade lenta, ela se dissolve. Ela não cresce, se dissolve. Então, porque assim, todo mundo já passou por cenas semelhantes a essa no passado. Mas quando a criança, ela se sobrecarrega nesse sentido, aí aquilo, não há tempo para digerir. O sistema não consegue mais digerir, né? É como uma alimentação. A gente pode comer uma série de coisas que, às vezes, não são tão boas. Mas se eu como poucas vezes, não vai me fazer mal. Mas se eu fico comendo todos os dias, vai me produzir mal. Então, é um processo mais ou menos semelhante. Daí, são dois sentidos, sabe? É o sentido do medo, ou seja, essa percepção de que eu estou num mundo inseguro. E o outro é a perda da dignidade quando aquela pessoa que eu amo muito, que é o meu pai, que é a minha mãe, que é o meu avô, que é a minha avó, que é o meu irmão mais velho, etc., eles me machucam com algumas palavras duras e que eles não se dão conta, eles não sabem, eles não têm culpa, mas eles me machucam. E aí, a minha dignidade fica prejudicada. E com a minha dignidade prejudicada, eu vou desenvolver um baixo senso de valor sobre mim mesmo. E quando eu vou crescendo com um baixo senso de valor, eu também não estou me amando. Eu deixei de me amar tanto quanto eu deveria me amar. Aí nasce falta de mérito, eu tenho sensação de pouco mérito, eu realmente sou útil para o mundo, mas, às vezes, eu não me sinto útil para o mundo. Eu estou ajudando o mundo a se transformar num lugar melhor com a mensagem que eu levo, com o meu conhecimento, mas eu não sinto isso dentro de mim. Então, tudo isso aí vem desse cenário da infância. Percebeu? Sim, mas aí, Silvio, deixa eu te perguntar assim. Essas sensações, é comum que as pessoas tenham, de repente, em algum aspecto da sua vida. Ou não se ache realizado na questão profissional, ou na sua questão de relacionamento. que as pessoas, aí, o que eu quero entender é assim, essa depressão, em que momento que a gente pode avaliá-la como realmente um quadro que precisa ser tratado, ou as frustraçõezinhas normais aí que a gente tem no dia a dia? Em que momento que isso tem que ligar o alerta? Poxa, eu acho que ter essa sensação constantemente tem que acionar um alerta na pessoa. Tipo, não normalizar. Ah, não, está todo mundo... Ah, é porque a vida está assim, porque a vida está corrida, porque o mundo é muito louco, porque tal. É isso que eu percebo, às vezes, sabe? Em que momento da rota que a gente tem que parar e dizer, opa, tem alguma coisa errada comigo? Eu preciso ajuda. É a partir de uma percepção, sabe? Isso vai mudar de pessoa... É consciência. É consciência, exato, é consciência. O que acontece? Existe um momento em que a gente pode identificar como copo cheio, tá? Mas quando é esse momento do copo cheio? É o momento em que eu percebo que, cara, peraí, a minha vida poderia ser diferente, isso não está fazendo sentido. Eu mesmo percebi. Ou eu não consegui perceber e o tempo vai passando e as pessoas ao redor vão dizendo, cara, tu não está bem, tá? As pessoas... Então, isso varia de pessoa para pessoa. Aí tem um fenômeno que é justamente o que você detectou, que é a consciência. O que acontece? Quando a pessoa desenvolve a consciência, ela se dá conta de que tem alguma coisa errada. E quando ela não se dá conta, ela tenta esconder. Eu fiz isso, tá? Eu fiz isso no sentido de que eu não queria que as pessoas percebessem que eu estava triste. Então, eu fazia brincadeiras e inúmeras brincadeiras. Até hoje eu faço, mas naquela época ela tinha o objetivo de esconder a minha tristeza. Talvez até para si mesmo, né? Ah, com certeza, para mim mesmo. E, ao mesmo tempo, aquilo ali era um sinal de força. Não, peraí, é normal a vida assim, eu tenho que esconder isso, eu não preciso mostrar para ninguém e daqui a pouco desaparece. Mas nunca desaparece, o problema é que vai crescendo. Então, justamente, esse grau de consciência é o que define a fronteira. Vamos dizer assim, define a fronteira. É o grau de consciência. Porque ou nós vamos tomando a consciência sozinhos, por autodesenvolvimento, ou o mundo ao redor... Que leva muito tempo. Que leva, exato, leva, é. Ou o mundo ao redor vai dizer para nós. Então, é isso daí, basicamente, tá? E aí o que acontece? Há pessoas que, eventualmente, eles conseguem... Às vezes, chegam próximo do copo cheio, mas eles conseguem voltar a uma normalidade. Depois voltam de novo. Às vezes, vai uma vida assim, oscilando. O que também desgasta, toma muita energia. Porque a depressão, ela consome energia boa do indivíduo. O indivíduo, às vezes, tem muita energia boa e precisa usar essa energia para meio que se manter de pé, entende? Então, essa depressão, né? Nesse nível mental, cuja causa está nessas memórias, nessas vivências, que às vezes não são olhadas, né? A gente quer deixar lá, escondidinho, quero... Exato, não queremos. Ou, às vezes, a gente não tem nem a lembrança. Quando elas partem para o nível físico, né? Porque a gente sabe que... Somatização. Estudando aí, é somatização, né? Tudo aquilo que não é olhado no aspecto emocional, o último estágio é o físico. Exato. Daí é a hora que... Daí corre, né? Para tudo que é lado, né? Aí vai se benzer, vai para o médico, vai para... Tudo que vier, está abraçando, né? A ideia nossa aqui sempre no programa é justamente trazer essa consciência para o vamos olhar para o enquanto está no nível emocional, né? Aqui a gente gosta de falar de saúde, né, meu povo? Não de doença, né? Então, essa é a minha busca sempre aqui no programa. Mas a depressão, quando ela chega no nível físico, né? Porque a pessoa realmente já... Talvez ela nem consiga ter força para chegar nessa consciência. Ah, sim, a grande maioria não tem essa consciência, não chega, a grande maioria não tem. É porque está se agravando, é. Quando você falou no físico, existem vários estágios também, né? Por exemplo, a depressão, ela é causada pelo estado de... Onde a dignidade, ela vai perdendo força e ela vai se dissolvendo. Aquele ser vai se definhando de uma certa forma, né? Exato, aí vem as lembranças de todo o processo de crescimento dela. Essa lembrança, ela traz ressentimentos, ela traz medos, medo de acontecer de novo em algum cenário, mesmo que a pessoa saiba racionalmente que não vai, porque hoje é adulto, mas há o reflexo interno, né? E também a tristeza. A tristeza gera desânimo, que é onde começa a somatização, né? Gera também a perda do sentido da vida. E a perda do sentido da vida deixa um sinal de vazio, um sentimento de vazio, de um oco muito grande, e aí a pessoa começa a se sentir inútil. O sentimento de inutilidade começa a vir da perda de sentido da vida, né? E tudo isso daí começa a somatizar e criar o desânimo. E aí depois vem outros tipos de somatização, como a enxaqueca, por exemplo. A grande maioria dos casos de enxaqueca, ele surge a partir de ressentimentos, de cenários do passado em que tem ressentimentos, ou mágoa, raiva, ódio, né? E é importante que as pessoas se deem conta que todos nós sentimos, não há como não sentir, somos seres humanos e não somos pedras, a gente sente, né? E isso daí, os ressentimentos criam dor de cabeça, criam outros elementos como também bruxismo, como alergia e todo esse tipo de coisa que são causados por aspectos emocionais que estão relacionados aos mesmos sintomas, sabe? Não necessariamente só esses sintomas, mas estão relacionados a esses sintomas. A somatização vem a partir desse cenário. Silvio, tem como curar uma depressão? Sim, de acordo com a hipnose, todas as questões emocionais de origem mental... A gente está falando que curar sem o uso de medicamentos. Sem medicamentos. Essa é a proposta. Total mental. Essa é a tua proposta. Exatamente, é totalmente mental, né? O uso de medicamentos está na linha dos psiquiatras que tratam o cérebro. Os psiquiatras tratam o cérebro. Nós tratamos a mente. Inclusive, é bom destacar que a mente, do ponto de vista científico, ela não existe. Nós sabemos que ela existe, inclusive os cientistas sabem que ela existe, mas ela não pode ser estudada porque a ciência precisa de aparelhos para estudar os elementos e a mente não pode ser acessada por um aparelho. Então, ela não é estudada pela ciência clássica, mas é estudada pelo viés da hipnose. A hipnose estuda a mente humana. Então, por este cenário, como que funciona? São traumas. Isso é unânimo. Todas as pessoas sabem que são traumas. O que as pessoas não entendem é exatamente o que é um trauma. A gente não vai entrar nessa questão técnica, mas a solução é resolver os traumas, né? Os traumas que têm relação direta com as questões da depressão. Porque também existem traumas que produzem ansiedade, que não é a depressão. Embora pessoas com depressão também têm ansiedade, mas aí a causa é outra. Mas há pessoas que só têm ansiedade e não têm depressão. Então, a causa não é a mesma, né? Então, porém, traumas também geram ansiedade. Geram depressão, geram ansiedade, geram fobias, né? Então, é importante entender quais são os traumas que estão gerando a depressão e encontrá-los e tratá-los especificamente. Daí vai resolver a questão da depressão. Como que se faz isso? Com regressão de memória. A gente faz uma regressão de memória, inclusive pode ir ao útero da mãe, né? Pode ir ao útero, pode ir ao nascimento. No momento do nascimento também tem muitos traumas, sabe? Muitos traumas que geram ansiedade. Muitas pessoas com ansiedade podem ter tido ansiedade no momento do nascimento. Às vezes, um parto difícil pode gerar ansiedade no futuro adulto também. E, às vezes, quando a gente pega, por exemplo, pessoas assim da minha geração, né? Uma vez eu perguntei para a minha mãe. Mãe, eu fui amamentada? Que era uma informação importante para mim. Eu queria saber, por N motivos, se eu tinha sido amamentada. Eu sou a quinta veloz. Ah, não sei. Acho que sim. Tipo assim, entendeu? Era mais um filho, sabe? Era só mais um filho que ela engravidou. Tinha que botar no mundo, né? Tinha que nascer. Então, assim, hoje eu lembro de muitos fatos, assim, com a minha mãe e eu dou risada porque estão trabalhados, né? Sim. Estão devidamente entendidos, curados, né? A gente entende o pai e a mãe, a gente se entende enquanto mãe, né? Vai se perdoando, porque a gente também sabe que... Somos humanos, né? É, e que nem tudo correu conforme, né? A gente não ganha cartilha, né? Mas hoje eu consigo rir disso. Mas, assim, a gente não... Só se tiver lá aquele albinho que faz, né? Quando a criança nasce, ai, primeiro sorriso, primeiro... A gente não sabe como é que foi o parto da gente. Bem isso. Né? Se é hoje, tem uma avó como eu, eu vou... Ai, Pedro, tu nasceu, né? Meu neto, eu participei do parto, eu vou lembrar, eu posso contar a ele, né? Agora, na minha época, eu tinha isso, gente. Eu, para saber alguma coisa da minha família e tal, eu tenho que, sei lá, achar uma tia que esteja viva e esteja bem, né? Para me contar alguma coisa. A gente não tem... E são informações importantes, né? Eu fiz um trabalho uma vez que chama microagulhamento, que eu achei... Eu acho que é isso, é micro... Como é que é? Micro alguma... Ela... Não é microagulhamento. Microagulhamento diz que é micro... Ai, gente, não vou lembrar agora. Faz bastante tempo. Faz alguns anos já. Ela toca em pontos energéticos. E uma vez ela disse assim para... E aí ela vai identificando, tem uns nozinhos ali. E ela disse assim, ó. Aos sete meses da tua gestação, tu lembra, tu sabe, ouviu alguma história que aconteceu alguma coisa, eu disse... Aí eu já saí de lá louca, né? Eu preciso achar alguma tia. Minha mãe tem Alzheimer, né? Aí eu preciso achar alguma tia que lembra. Agora, eu perguntei para uma prima. Não, não lembro. Daí eu fiquei com aquele negócio. Hoje eu já sei, já acessei, né? E... Aí como é que vai... Certamente ali, né? Teve um trauma. E que gera alguma... Mas aí como é que a gente vai saber? Acessando a hipnose é um caminho. Total. É acessa. É incrível como... É maravilhoso. Como pode reconstruir aquele cenário, retirar a camada emocional que está atrapalhando, né? Com técnicas de ressignificação. E aí, aquele ressoamento não acontece mais. Inclusive, a gente pode acessar, né, Silvio, até outras vidas, né? Outras histórias. Para quem acredita, né? Para quem aceita. Para quem aceita, eu aceito, né? Isso. Então, nessas sessões, a gente pode ir mais longe, porque às vezes pode estar lá. É, eu não abordei essa questão porque eu não sabia até que ponto a gente poderia levar. Ah, aqui a gente é aberto, né, meu povo? Aqui o pessoal... Então, existem casos, existem casos de depressão que realmente é necessário ir ao passado. Às vezes a gente vasculha todo o presente em busca de causas e eventualmente não acha. Eu tive um caso desse que foi incrível. Sabe aquela infância perfeita? Filha de pais maravilhosos, depois teve uma adolescência boa, casou-se, teve um marido sensacional, as filhas fantásticas. Eu disse, meu Deus, onde é que está a causa dessa mulher evangélica? E agora? E aí a gente conversou e ela se submeteu e a evangélica tinha uma mente mais aberta e fomos, achamos a primeira causa em 1300 e pouco em Portugal, quando ela teve depressão e na época deixou a vida lá em estado depressivo e depois uma outra vida no Brasil. As duas vidas foram ressignificadas e a depressão foi embora. Não é comum isso, tá? Sim. Mas é possível sim. É possível acontecer, né? É porque aqui, Silvio, eu sempre tenho muito respeito por toda a linha de pensamento, mas aqui a gente não deixa de abordar porque está aí, né? Está aí, é. É igual a astrologia, que eu trago aqui toda segunda. Quem gosta, gosta. Quem não gosta, tudo certo, né? É sempre um convite, penso eu, né? Por exemplo, a gente sabe, os evangélicos não creem na existência de outras vidas. E está tudo bem também, né? E está tudo certo. E está tudo bem também. Tudo bem, né? Mas tu mesmo citaste um caso que se a pessoa, de repente, se abre ao conhecimento, porque conhecimento não dói. Não dói. A gente nem muda a hipnose pode nos proporcionar isso. Bom, a gente pode afirmar, então, que chegando a esse momento desse trauma, chegando, ressignificando isso, a gente pode curar a causa daquela depressão. Pode. E não tem recaído. Não, aí que está o caso. Tá. Porque o tratamento... Pode ter ou pode não ter? Poderia ter. Poderia. Justamente, para evitar que isso aconteça, o tratamento, ele é um processo. Ele não é uma única sessão. Então, há casos raros de serem uma única sessão. Mas, normalmente, são jovenzinhos de 18, 20 anos que tiveram uma cena altamente traumática. Aí você resolve uma cena e não tem mais. A questão é que a gente acumula centenas, dezenas de microtraumas que vão se somando. Então, é preciso resolver isso ao longo de pelo menos seis sessões e depois mais seis sessões de acompanhamento para que não haja recaída e, ao mesmo tempo, desenvolvimento de visão de futuro. Porque as pessoas com depressão, dependendo do estágio em que elas se encontram, elas perdem totalmente a capacidade de desenvolver imaginação em relação ao próprio futuro. E, quando o futuro desaparece, o presente é só o aqui e agora. E aí, eu olhar para a estrada do passado de sofrimento, afunda ainda mais o estado depressivo. Então, essa pessoa, ela acabou de sair daquele estado e é preciso ajudá-la a construir uma visão de futuro, né? Que está em torno de um conceito que é o desejo. Porque, às vezes, o encontro com esse passado pode ser doloroso também naquele momento, né? Sempre será, mas a dor é preciso enfrentá-la. E daí, enfrenta a dor e, em seguida, ressignifica a dor, desaparece. Só que daí não é uma só, são muitas, né? Então, ao longo aí de umas cinco, seis sessões, pelo menos, na média, já se resolve a depressão e a pessoa já não está mais. Porém, ainda existe o risco de recaída porque ela vai ser entregue só de volta, sabe? Sem estar preparada. Não, então é preciso mais sessões para continuar preparando ela. Para que ela... É um tratamento. É um tratamento. É um tratamento, é. E como que se faz essa preparação? A gente desenvolve o desejo dela de olhar para o futuro. Porque, veja só, toda criança, ela tem desejos muito ardentes e ela tem imaginação muito desenvolvida. Mas esse adulto que acabou de sair da depressão, ele perdeu o desejo ardente e ele perdeu a imaginação. Então, isso é uma regra, mas há exceções, claro, né? Então, a gente precisa ajudar a reconstruir o futuro na imaginação dela, ensinar a ela que ela pode desejar também que desejos do passado dela, inúmeros foram realizados. E aí, a gente coloca ela numa posição mais realista de mundo, em que ela pode construir, continuar reconstruindo o seu futuro. E aí, o futuro fica gostoso. A partir do momento que o futuro fica gostoso e ela já não tem mais problema no passado, então, ela está preparada para seguir sozinha, percebe? Então, tem todo esse contexto aí. A gente, quando fala em hipnose, muitos relatos, assim, a gente vê, a gente já trouxe o tema da hipnose aqui no programa algumas vezes. Por exemplo, a pessoa tem lá um trauma, não consegue dirigir a hipnose. É uma fobia, exato. É uma fobia, cura e inúmeras outras exemplos aí que a gente tem dos resultados da hipnose. Mas, para quem, Silvio, ainda tem um pezinho atrás com a hipnose, né? Porque, às vezes, a gente fala em hipnose e as pessoas já lembram, assim, daquilo que a gente viu em filme, né? Quando eu era pequeno, o cara botava lá o relógio, né? Aquela coisa. Aí, tem gente que diz, ai, o fulano foi e nunca mais voltou e tal. Vamos desmistificar. Eu sempre dou essa oportunidade aos profissionais da hipnose. Vamos desmistificar, para quem ainda tem alguma dúvida em relação à hipnose, como se dá o processo da hipnose, né? Porque a gente fica consciente, né? Só que a gente conduzido a um outro estado, né? Eu vou elucidar da seguinte forma. A hipnose, ela tem vários vieses, né? Um desses vieses, que é a hipnose de palco. Que é uma hipnose de brincadeira. É onde se faz para se divertir e para rir, né? Então, a hipnose de palco, ela é utilizada com o único objetivo de gerar humor, de gerar um espaço gostoso, um momento alegre e agradável. E aí, nós temos a hipnose terapêutica, que é completamente diferente. Inclusive, eu nem sei trabalhar, por exemplo, com hipnose de palco. Eu não sei fazer hipnose de palco. A hipnose terapêutica, ela é mais suave. Ela não precisa de nível muito profundo de trânsito. Porque na hipnose de palco, as pessoas, eventualmente, elas perdem a consciência. Na hipnose de palco. Mas, na hipnose terapêutica, o paciente não pode perder a consciência, porque, do contrário, não será terapêutica. Não é possível implementar as mudanças se for inconsciente. Tem que ser consciente, porque o aspecto da compreensão e geração de consciência precisa tomar parte do processo. Para isso, precisa estar consciente, né? E tem um outro vies, que é a hipniatria, que é usado na medicina para retirar a dor de pessoas que são alérgicas à anestesia. Então, é utilizada por médicos especialistas em hipnose, para retirar a dor, para fazer uma cirurgia sem nenhuma anestesia. Sem dor nenhuma, aí não produz dor. É mesmo? Sim, sim. Essa é uma especialização da hipnose também. Eu não sabia disso, minha gente. Sim, exatamente. E tem outra na área da odonto também, que também é hipniatria, né? Também é médica. E aí, no caso terapêutico, a hipnose é muito suave, a pessoa está totalmente consciente, de repente tem vontade de ir no banheiro fazer pipi, ó, eu gostaria de ir no banheiro fazer pipi, levanta, vai e volta. Tem óbvia a sessão, ok. É, não há problema nenhum, né? Então, todas as sessões, às vezes o telefone da pessoa toca, por acaso, esqueceu, ligado, toca, atende, sem problema, não há restrição. Depois volta. Então, assim, é muito leve, extremamente leve. E aí, quando entra num cenário de memória, aí vem toda, resgata todo o cenário, inclusive as camadas emocionais, muito mais claras do que quando, na época. Na época, está apenas com um cenário meio visual e aquele embrólio emocional ali. Daí a gente separa essas camadas e isola cada uma delas e trata. E aí elas desaparecem, as negativas desaparecem, se tiver uma positiva, a positiva fica e as negativas desaparecem. Então, é uma limpeza da memória, mas o que acontece? Nesse sentido, é interessante destacar que a memória, ela tem, ela é como uma pizza de várias fatias, sabe? Quando a gente, às vezes a gente diz, eu não lembrava disso. Às vezes a gente não lembrava do aspecto visual, mas eu posso lembrar do aspecto auditivo, a memória tem a correspondente aos cinco sentidos. O olfato, de repente. O olfato, é, corresponde aos cinco sentidos, mas tem mais memória, tem mais partes da memória. Uma delas é o complexo emocional ou o sistema emocional. O sistema emocional, ele também é rico em memórias. Eu posso lembrar de uma raiva que eu tive, posso lembrar, e quando essa raiva está associada a um visual, eu sei de onde ela veio. Mas, imaginem que eu estou lembrando de uma raiva, mas não está vindo o visual junto. Aí eu simplesmente estou ficando com raiva agora, estou irritado, mas nem sei de onde está vindo. Nem sei porquê. Então, as pessoas, às vezes, ficam irritadas. Isso acontece muito comigo, gente. Pois então, quando a gente fica irritado, muitas vezes é uma raiva, é uma memória de uma raiva, às vezes, de criança pequena, que a criança foi machucada, alguém machucou ela, alguém disse uma coisa que ela não gostou e ficou registrado aquele cenário. Mas tem algum gatilho que vai fazer com que aquilo venha, eu só não tenho consciência daquilo. Sempre tem gatilho. O gatilho mais comum é a contradição, ou seja, eu ser contradito. É o gatilho mais comum na raiva. Aí, quando esse gatilho dispara, eu fico irritado, fico irritada. E é bastante comum, todo ser humano, independentemente do grau de consciência que nós temos, porque somos humanos, acima de tudo. Então, a gente sente esses elementos e não há o que fazer, exceto tratar aquele ponto. Então, o que acontece é isso. Normalmente, quando nós ficamos irritados ou ficamos até... A ansiedade é o mesmo caso. Se eu estou ansioso e não sei porquê, tem uma memória que está ressoando por baixo de medo, de algum tipo de medo, mas acima dela o visual não existe. Não há memória visual, só há a memória do complexo emocional. E aí, eu estou me sentindo mal agora e não sei porquê, mas tem uma memória por trás. Percebe? É assim que funciona. E o que a gente faz é dissolver aquela memória emocional. As pessoas dizem muito assim, Silvio, que pós-pandemia ou que durante a pandemia os casos de depressão aumentaram, que nessas épocas de final de ano em que a gente chega nessa sensação, até a Sara estava falando isso antes, final do ano, aquela sensação de desgotamento e que as pessoas tendem a ficar assim emocionalmente também mais e que aumentam os casos, enfim. Tu vês alguma relação nisso? Olhando desta forma como tu colocas a depressão para a gente, pode ser que períodos como a proximidade do Natal, do final de ano, de olhar para o início do ano, ver lá aquela listinha que a gente faz que mais de 60% a gente não cumpriu, aí dá aquela frustração. Pode disparar gatilhos? Pode, pode. Vamos separar os assuntos. Vamos começar com a pandemia, tá? A pandemia, as pessoas que tiveram Covid e que andaram próximo, sabe, da fronteira de não estar mais aqui, eu fui um desses, então eu entendi isso bem por dentro, como que foi, o que aconteceu comigo. Quando a gente anda próximo da fronteira da morte, por assim dizer, para ser bem objetivo, a gente grava aquele momento, aquele momento fica registrado. Mesmo que eventualmente eu, propriamente, não tenha medo de morrer, mas eu começo a pensar como que vai ser para as pessoas, a tristeza delas, a dor delas, as pessoas que estão ao meu redor, não em mim, por exemplo, ou às vezes eu também posso já ter medo de morrer. Então, se você une tudo isso daí, quase que não há como escapar de um trauma. Eu me traumatizei, eu pude resolver depois, que eu logo percebi, como terapeuta, eu logo identifiquei e pude tratar. Mas as pessoas, em geral, elas vão passar por aquele cenário, elas se recuperam depois, de vez em quando vem um flash na mente daqueles momentos ali. E aí, o tempo vai passando, daqui a pouco ela pega, sei lá, uma infecção urinária, eu tive uma infecção urinária há uns meses atrás e eu fiquei desconfortável com aquilo, sabe? Não é nada, assim, problemático, mas eu fiquei bastante desconfortável. Foi ali que eu percebi que tinha algo mais. Aí eu fui analisar e eu percebi que veio do trauma lá de trás, de quando eu estava com o Covid. Então, eu percebi que o cenário, as pessoas que viveram por isso, ou aqueles que estavam próximos de uma pessoa amada que andou nesse... Ou até daqueles que já perderam. Então, de fato, é um cenário que contribui para gerar medo. E esse medo não necessariamente vai gerar depressão, porque o medo gera ansiedade. Só que se a pessoa já estava dentro de um cenário com um pouco de depressão, mais esse medo vai intensificar. Percebe os dois somados? Então, esse é um cenário. O cenário de final de ano agora é outro assunto. Entro nesse? Entra, pode entrar. É. Eu acho que tem bastante gente nesse, né, meu povo? Tá certo. A frustração, ela é gerada por um fenômeno chamado expectativa, né? Sempre que eu produzo... Essa expectativa é danada, né? Sempre que eu produzo a expectativa, ela vai gerar frustração se eu não alcanço. O que eu posso fazer é desenvolver um mecanismo para não cair na armadilha, né? Tem um mecanismo para isso, né? Opa! É, porque é o seguinte, quando a gente desenvolve uma meta, a gente fica preso naquela meta no sentido assim, eu vou ter que. Ter que. Eu tenho que. Então, tem uma obrigação. Ter que é pesado, né? É pesado, é. Porque gera uma obrigação, mas eu posso desenvolver sim aquela meta, né? E aí, eu posso não conseguir, mas eu também posso conseguir, percebe? Então, assim, pode dar errado, pode, mas também pode dar certo. Então, eu começo com essa expressão, eu defino o meu objetivo, crio aquela expectativa, mas aí eu protejo a expectativa da obrigação. Eu digo que pode dar errado, pode, mas também pode dar certo, daí fica leve, percebe? E eu não caio na armadilha da frustração. É uma forma de olhar e de colocar ali, né? Para si mesmo. Para se proteger. Porque pode dar errado, é claro que pode, mas também pode dar certo as duas. Aí eu trago os dois cenários. Eu não fico com um cenário só de tem que dar certo. Tem que. Porque ele gera uma obrigação muito pesada sobre nós mesmos, gera tensão, inclusive aumenta a chance de falhar, aumenta a chance de eu procrastinar, porque a frustração, ela acaba gerando um desejo de procrastinar para que eu não me frustre, porque a frustração dói. Então, eu não quero que doa, aí eu acabo procrastinando e vou, ah, não, isso não interessa mais, deixa assim, aí eu deixo para trás, né? Então, eu vou deixando e nunca termino nada que começo. E justamente é a armadilha da expectativa frustração. E pode estar criando um microtrauma também, né? Também, com certeza. Porque pode estar reforçando alguma coisa que esteja lá atrás que também, poxa, eu nunca consigo cumprir. Exato, sim, com certeza. Eu não consigo, né? Já aciona provavelmente alguma coisa, né? Exatamente, é. E a pessoa que nunca consegue cumprir, justamente também tem algumas questões emocionais por trás, porque a procrastinação ensinam em muitas e muitas técnicas, mas a questão, se não resolver a causa primária, ela vai continuar. Ela vai estar sempre ali. Vai estar sempre ali. Vai estar sempre ali. Então, a gente até pode aprender algumas técnicas que amenizem, né? Mas ela vai estar continuando prejudicando o nosso sistema, né? Então, essas questões são extremamente relevantes. E todas essas questões é possível a gente tratar e curar, né? Com a hipnose. Então, falamos aí, procrastinação, ansiedade, essa expectativa enorme, assim, que as pessoas... Então, algumas pessoas colocam uma expectativa muito grande em tudo, né? E quanto maior a expectativa, maior o tombo, né? Não necessariamente, mas... Exato, é. Ô, Jô, nesse sentido, tem uma coisa interessante, tá? Que é assim, ó, é a gente conseguir separar os traumas dos padrões de pensamentos e as modelagens, sabe? Por exemplo, nós trazemos muita modelagem da nossa infância e é muito fácil de entender isso. Eu estou te vendo pela primeira vez. No entanto, 100% das palavras que você usa, eu entendo. 100% das palavras que eu uso, você entende. Por quê? Graças a um processo de modelagem da língua portuguesa que começou com Pedro Álvares Cabral chegando ao Brasil, ele trouxe um processo de modelagem oral, aí nós víamos copiando. Se nós copiamos o português com a perfeição que nós copiamos, para para pensar, o nosso português é perfeitamente idêntico, significa que o grau de perfeição é 99,99%, porque até a musicalidade é a mesma, percebe? Se nós conseguimos copiar isso dos nossos pais, diga-me, Jô, o que mais nós copiamos deles e eles dos pais deles e dos nossos bisavós, até para a história, imagina? Então, todo esse cenário, ele precisa ser separado na hora também de a pessoa ser submetida a um tratamento, porque ali existem padrões de pensamento que nós copiamos dos nossos pais e eles dos pais deles e nesse momento é importante dizer que nenhum pai tem culpa dos padrões negativos, né? Eles copiaram dos pais deles, que vem desde a pré-história. Então, nós copiamos muita coisa, nós modelamos muita coisa dos nossos pais e das nossas mães. E aí existe uma tendência, as meninas copiam mais das mães e os meninos copiam mais dos pais. Isso é uma regra, mas há muitas exceções também, tá? Então, a gente copia bastante e a gente vai passando para os filhos e para os netos e assim, até que alguém rompa a identificação, identifica e rompa aquele padrão, tá? Então, aí são os padrões de pensamento. Então, nós temos os traumas e padrões de pensamento, tá? Os padrões de pensamento, eles são extremamente importantes porque eles nos metem em rascadas. As famosas crenças limitantes, dá para a gente dizer? Isso, são semelhantes. Às vezes, são as mesmas coisas. Por exemplo, imediatismo é um padrão de pensamento. Às vezes é necessário eu fazer agora, mas às vezes é importante esperar para depois, de amanhã. Então, eu conseguir separar isso é muito importante. A outra coisa, o perfeccionismo, ele tem dois vieses, o positivo e o negativo, né? Eu sou extremamente perfeccionista. Pois então, agora se você... E é sofredor ser perfeccionista. Mas tem uma forma de separar. Tá. Podemos abordar esse tema agora? Claro, por favor. Então, assim, o perfeccionismo, se ele é aplicado à sua área profissional, exclusivamente à sua área profissional com o objetivo de alcançar determinado resultado, ele é fantástico. Mas se eu aplico o perfeccionismo à minha companheira, por exemplo, ou filhos, ou enfim, aí são pessoas sobre as quais eu não tenho controle total na minha vida, né? Mas... Mas quero ter. Mas quero ter. Sim. Aí, então, aí tem uma forma de a gente trabalhar com isso. Eu, por exemplo, posso trabalhar com um sistema de notas, tá? Eu dou... A gente pode dar nota para aquela pessoa. Essa pessoa corresponde... O ideal é meio que partir de um padrão. Nota 8. Eu dou nota 8 para aquela pessoa. Nota 8 já é uma nota relativamente alta. Não é uma nota baixa. Não é a maior nota, porque 10 é a maior nota, mas 10 é perfeccionista. Então, daí não pode. Então, a gente tem que descer um pouco. Aí a gente dá nota 8 para aquela pessoa. Aí aquela pessoa, a gente sabe que ela vai cometer alguns erros. Quando esses erros estão na margem dos 20%, nós somos obrigados a aceitar, né? Porque aquilo ali não está sob o nosso controle e, além do mais, é um sistema, às vezes, de meu gosto do que aquela pessoa fez ou não fez. Então, e às vezes não é certo e nem errado. É questão de gosto. Eu gosto de amarelo, gosto de verde. Ou, às vezes, está certo e está errado. Então, eu dou uma margem para aquela pessoa possa errar e, daí, de 8 para baixo, se tem alguma coisa, opa, vamos conversar sobre isso aqui e tal. E, aí, acima, eu dou uma margem e não falo nada. Eu não posso falar, porque está dentro da média, né? É como o professor em sala de aula. Se ele deu 8, agora ele não vai reclamar porque o aluno não tirou 10, né? Ele precisa deixar passar. Então, tem esse cenário. E, aí, no cenário profissional, naquilo que diz respeito a nós, não as pessoas ao nosso redor, nós também precisamos dar notas, tá? E, no cenário profissional, eu diria que até, talvez, um pouco maior, talvez 9. Talvez 9. Eu preciso dar nota 9, porque é profissional. Então, eu tenho que ter a meta do 10. Mas, eu sei que o 10 é fantasia, né? Mas, eu posso ir em direção ao 10 e posso exigir muito mais de mim. Mas, ao mesmo tempo, eu também preciso saber que eu sou um ser humano limitado e que não sou nota 10. Ninguém é nota 10, né? Então, aí, eu começo a entender a minha própria... E, continuo buscando a perfeição. Eu também sou perfeccionista, tá? Não é só você. Eu também sou. E, vou te dizer que o perfeccionismo, ele é fantástico quando a gente aprende a usá-lo. E, vou te dizer, o próximo degrau do perfeccionismo é aprender a usá-lo. Esse é o próximo degrau. Boa essa. Gostei. Aí, a gente aprende a amar o perfeccionismo, porque a gente vai continuar melhorando sem parar na área profissional. Então, esse é o lado positivo do perfeccionismo. E, aí, a gente vai separar, porque o que acontece? Quando eu busco o perfeccionismo no que eu tenho controle, fica mais fácil, porque é o meu ambiente, eu faço, eu realizo. Mas, quando eu tenho o envolvimento de outras pessoas, nota 10 é impossível, é um cenário fantasioso. Então, daí, eu não caio na armadilha da fantasia, percebe? Aí, eu não caio na armadilha da fantasia, eu entro na realidade a partir da nota que eu dou. E, inclusive, daí, eu fico mais compreensível e, daí, quando eu falo para passar a mensagem, as pessoas vão estar mais receptivas, porque eu não fui exigente demais. Então, aí, eu defino o grau de exigência, né? Eu defino. E, aí, esse grau de exigência no trabalho, a minha sugestão é que seja 9 e, com as pessoas ao nosso redor, família, que seja 8. Funciona isso. Vou aplicar essa técnica aí, porque eu acho, assim, que tudo é uma questão, realmente, de várias falas tuas, assim, me vem isso, assim, de auto-observação, né? É algo que a gente sempre fala aqui no programa, vamos nos observar, vamos nos observar, né? É, perceber o que a gente está sentindo, dar nome, isso é uma coisa que eu ouvi numa palestra que me auxiliou muito, desde então. Dar nome para o que eu estou sentindo. Isso, tem que dar nome. Sabe, às vezes a gente está, assim, ou irritado, ou chateado, ou está triste, não tem aquele dia que a gente acorda meio borocochô, assim, a pessoa, ai, o que é que tu tem? Ai, não sei, não estou legal. Mas não pode ficar só no não sei, não estou legal. Alguma razão existe, né? E a gente tem que ser mais investigativo com a gente mesmo. Se perguntar, mas o quê? O que pode ter, né, trazido à tona essa sensação se, teoricamente, nada aconteceu, né? Ou, às vezes, até uma dorzinha, ai, por que eu estou com essa enxaqueca? Eu estou com essa dor no joelho e tal. Existe algo ali. E a gente tem que aprender a se comunicar mais, né? Com o nosso corpo, com as nossas emoções. Em várias falas tuas, isso me vem, assim, poxa, se observa, se observa, se observa, né? O perfeccionismo, a minha caminhada com ele, vem... Eu venho lidando assim, eu já me considero uma pessoa, assim, muito avançada no sistema, no modelo perfeccionista, porque eu fui me percebendo. Eu disse, gente, mas deve ser horrível conviver comigo. Um dia eu tive consciência disso. Gente, deve ser horrível, porque eu sou muito chata com tudo, né? Hoje não, hoje eu sou mais light, mais de boa. Ainda tenho algumas coisinhas assim, né? Mas eu acho que eu já melhorei bastante. E consigo ver o aspecto positivo, né? Por exemplo, no trabalho. É, o aspecto positivo é muito grande. É, porque a gente que se une aqui numa equipe, né? Hoje eu consigo, eu olho as pessoas e vejo, poxa, aquela pessoa tem aquele perfil, né? É, maravilhoso, que eu não tenho aquela habilidade, mas eu tenho essa, né? Que é lidar com agenda, que é amar uma planilha de Excel. Eu amo, gente, eu sou apaixonada pelo Excel, né? E tem uma pessoa que pode olhar o Excel e achar um monstro. Exato. Né? E aí a gente vai começando a ver essas habilidades, vai começando a perceber a lindeza naquilo, né? O lado bonito. Bom, então vamos explorar isso positivamente, liberando o controle. É assim que eu tenho aprendido a lidar com o meu perfeccionismo, que já foi bem difícil. Então, agora tem mais uma... Para mim e para quem convive comigo, né? Minhas filhas, inclusive. Eu tenho a minha filha mais velha, ela é exatamente como eu. Ela tem exatamente o mesmo padrão. Ovelagem. Mesmo. Então, é porque a gente faz piada, eu e ela, sobre isso. Só a gente se entende, né, mãe? Pois então. A gente manda até piada uma para a outra. Não tem assim, é uma coisa besta, gente. O calendário, quando começa no mês, assim, ó. O dia certinho, dia primeiro, domingo, segunda, dia dois, terça, dia... Para um perfeccionista, isso é uma coisa mais linda. Olha só, Silvio, eu vou pedir um instantinho para a gente fazer um intervalinho para os nossos apoiadores e a gente volta aí para ir nos minutos finais aqui com o Silvio. Quem quiser fazer alguma pergunta, quem quiser fazer algum comentário, está liberado aí. E está aí nosso WhatsApp, eu já tenho alguns comentários aqui para ler e a gente já volta, não saia daí. E nós seguimos aqui no bate-papo, minha gente, que coisa maravilhosa, né? Está com um retorno aqui para mim. A gente aprender tanto, né? Em tão pouco tempo, ó, minha cabeça já está assim, Silvio. É muito aprendizado, mas é muito bom, né? Porque a gente estava falando aqui em missão, né? Eu acho que a nossa missão primordial deveria, a gente deveria ter entendimento que seja entender que a gente não está aqui para sofrer, né, Silvio? Fantástico, isso mesmo. A gente não está aqui para sofrer. Eu ouvi, numa das minhas idas para Braços do Norte, no trabalho terapêutico que a gente está fazendo lá, eu ouvi assim, ó, você não precisa apanhar para aprender, não precisa apanhar para aprender. Exatamente. Você viveu isso lá na infância, eu já contei isso aqui, né, para vocês. Você já viveu isso, você viveu isso lá na infância. Desconstrói isso. Não é preciso apanhar para aprender, né? E é justamente isso, é que às vezes a gente tem, né, tem um padrão, tem uma cultura, tem um ambiente. Eu acredito muito que o ambiente em que a gente foi criado, em que a gente vive, as pessoas com as quais a gente convive, o que a gente lê, o que a gente ouve, tudo isso nos molda desde lá no útero, né? E vai construindo essa pessoa aí. E aí a gente vai aprendendo essas coisinhas, né? Então, de repente, é um ser que pensa que tudo na vida tem que sofrer. É. Né? E no momento que a gente vai tendo acesso a essas informações, a essa consciência, é que a gente vai conseguindo desconstruir, aprendendo que a gente não está aqui para sofrer. Não estamos aqui. E a gente tem ferramentas para fazer esse trabalho, minha gente. A gente tem muitas ferramentas. Sozinho não dá, né, Silvio? Sozinho não dá. Eu acho que uma das coisas principais nessa auto-observação, que eu tanto insisto aqui, é abre o bocão, minha gente. Fala para alguém. Olha, eu preciso de ajuda. Para onde que eu vou? Para constelação familiar? Para hipnose? Para onde que eu vou? Né? Para um reiki? Não sei, gente. Mas abre o bocão que vai aparecer, né? Nessa estrada, algum ser divino ali do teu lado que vai te encaminhar para alguma coisa. É certo, minha gente. O que não dá é para ficar aguardando. Né, Silvio? Exato. E achando que é normal. Armazenar a dor. Armazenar a dor. E tem gente que tem apego a ela, né? Sim. E cuida dela com tanto carinho, né? Pode ter ganho secundário. É. É. É a minha dor, é a minha enxaqueca. É a minha enxaqueca, né? Os meus. Eu sempre lembro da minha mãe, às vezes, né? Ela dizia, os meus remédios, sabe? Aquele, ai, aqueles remédios. A gente conhece muita gente assim, né? E o que eu tento trazer sempre aqui é justamente esse olhar diferenciado. Vamos olhar a coisa de um outro jeito? Não é a tua dor no joelho, né? Ela não é tua. Dá para liberar, não dá? Dá para liberar, com certeza. Essa é a boa notícia da segunda-feira, minha gente. Começar segunda-feira, começar a semana, sim. Tendo esse olhar, essa certeza de que sim, é possível ser diferente. É. Se a dor foi criada, ela pode ser descriada. Ela pode ser dissolvida. Ela pode ser eliminada. A dor é uma experiência. A gente aprende com ela, mas não tem que ficar sofrendo a vida toda. Mas não precisa ficar apegado a ela, né? Não precisa ficar apegado a ela, exatamente, né? É preciso acreditar, ou seja, é preciso desenvolver a esperança de que há solução. Porque se a pessoa perde a esperança, então fica presa e não vai buscar alternativas. E mesmo que a primeira não funcione, que a segunda não funcione, que a terceira não funcione, é preciso persistir, porque as coisas não dão certo na primeira vez sempre, né? Então a gente precisa continuar buscando a solução, porque a solução existe. É isso aí. Ó, Silvio, tem uma pergunta aqui, tem vários comentários aqui, vou tentar ler. A Márcia, lá do Morro dos Conventos, ou não, a Celina, perdão, a Márcia mandou, seu programa é 10, obrigada, meu amor. A Celina, lá do Morro dos Conventos, mandou aqui pra gente. Como a hipnose pode ajudar num luto conjugal recente, 4 meses? É, existe uma técnica que é a terapia do luto. Tá. Essa técnica, ela utiliza um princípio dos sonhos, né? Na hipnose, é possível criar um cenário de sonhos conscientes, tá? E aí existe um recurso do subconsciente em que dentro deste sonho consciente, roteirizado, há o reencontro com a pessoa amada. Então, assim, é preciso entender que o ambiente dos sonhos, eles são extremamente realistas enquanto nós estamos sonhando, né? Quando nós estamos dentro de um sonho, nós nem sabemos que existe um mundo aqui fora. Só vamos tomar, nos darmos conta quando a gente volta do sonho. Então, a gente utiliza o poder do sonho pra diminuir a dor da perda. Eu mesmo tive um irmão que eu perdi o ano passado, com Covid, mais jovem do que eu, uma pessoa muito querida e amada. Então, passei por essa situação, né? Então, a gente entende isso bastante de perto. Então, nós temos essa técnica que é uma terapia do luto, onde há o reencontro da pessoa amada dentro de um sonho roteirizado, um sonho consciente, tá? Mas é preciso realmente entender que o sonho, enquanto nós estamos lá, é real. Então, aí a emoção, ela é dissolvida pra que a gente sofra menos, né? E aí, acontece o seguinte, nesse processo, a gente poderia até estender pra visões de espiritualidade, pra aqueles que aceitam, que é o meu caso, eu estendo pra isso. Mas cada pessoa tem a sua própria percepção. Então, quem não tem a visão da espiritualidade, ela fica restrito à experiência do sonho, que também já é fantástico, né? E vai tratar e... Vai tratar ali. Mas se a pessoa tiver uma noção de espiritualidade, isso se estende ao infinito, as possibilidades são incríveis, né? São incríveis mesmo. Recentemente, eu tratei um casal que perdeu um filho, né? Tu imagina, é uma dor... É uma dor gigantesca, né? O casal perdeu o filho. Já faziam 10 anos, mas não tinham superado ainda. E agora os dois, já terminou o tratamento, a mãe já terminou, o marido, né? O pai ainda não terminou, mas também nesse... Porque ele também estava com depressão, ela não estava com depressão, ele estava. E aí, está resolvida a questão do luto, está resolvido, está suave, já está... Houve um grau de aceitação. O objetivo da terapia do luto é gerar um maior grau de aceitação, porque a dor vem da negação, de eu não conseguir me desapegar. E aqui, é preciso destacar que a pessoa não tem culpa, porque é amor, o amor gera apego. Sim. Então, é preciso, então, técnicas para poder gerar essa soltura, né? Deixar que o tempo leve, porque a vida, ela é feita de ganhos e de perdas. Nós precisamos aceitar que é formada de ganhos e de perdas. Só que as perdas muito grandes, elas são extremamente dolorosas e a gente fica apegado, a gente fica grudado naquilo. Não é culpa nossa, porque é amor, né? Então, a técnica, ela considera todos esses aspectos e alivia a pressão da perda, porque a dor vem da perda. Houve uma perda muito grande, aquela perda deixou um vazio, faz falta, e isso gera mais dor. Então, é preciso preencher aquilo de determinada maneira. E o outro motivo também que é o luto gera a dor, porque nós temos uma percepção religiosa de mundo que dá um certo conforto, mas, ao mesmo tempo, será que simplesmente não foi para o nada, para o vazio e desapareceu e agora não está mais em lugar nenhum, queira ou não? Existe um espaço na nossa mente que fica questionando isso também. E a terapia, ela traz uma ampliação de algo que a pessoa nunca experimentou antes, uma coisa muito nova que ela nunca experimentou e que traz um alento dentro do sonho de poder conversar com aquela pessoa. Aí, a pessoa interpreta como ela quiser, dependendo do sistema de crença, porque a hipnose, ela respeita todos os sistemas de crença e não cria restrição para nenhum sistema de crença. Até porque é um tratamento, né? É um tratamento. Não tem nada a ver com religião. Não, não tem. Claro que, dependendo do grau de aceitação de cada um, pode avançar. Pode ter experiências diferentes no processo. Exatamente. Eu estava aqui pensando, sim, uma coisa muito louca, né? Se a gente tratar todas as crenças, as dores, os traumas que a gente tem, será que a gente consegue chegar, assim, no estado de plenitude, assim, de, sabe? Aquela pessoa plena. Tá. Eu vou te explicar de uma forma que vai ficar compreensível para a maioria das pessoas, de todos nós. Existe um fenômeno no nosso campo emocional que é o autovalor. O autovalor, se eu perco, eu consigo ter uma noção do que eu me torno. Sem autovalor, eu não sou nada. Com muito autovalor, eu me sinto seguro. O autovalor, ele é definido por uma palavra simples, chamado dignidade. Dignidade. Ele traduz essa expressão do autovalor. Então, se eu consigo me limpar, limpar todos os meus traumas, até o ponto de que eu passo a me tornar, me sentindo o meu autovalor, em toda a sua plenitude, eu não tenho nada mais machucando, porque eu posso, por exemplo, ter um sentimento de culpa, que é falso, mas ele é um sentimento. É diferente da culpa. Sentimento de culpa é diferente da culpa. Então, eu posso ter um sentimento de culpa, de algo que eu poderia ter feito na minha crença, mas, na verdade, eu não poderia ter feito nada para ajudar aquela pessoa e eu fico me culpando por não ter feito, quando eu não poderia ter feito nada. Então, isso machuca a minha própria dignidade, porque eu estou cobrando de mim, machuca a minha dignidade. Então, eu preciso resolver aquilo ali para que a minha dignidade não se machuque mais. Quando isso tudo se resolve, a vida, a gente alcança a paz. Faz sentido? Faz. Ontem, eu estava assistindo a live que a Jéssica faz todo domingo e ela disse algo assim, o meu objetivo é chegar em um estágio em que absolutamente nada mais me incomode. Tipo assim, qualquer coisa que uma pessoa falar não vai mais assim, entendeu? Total aceitação. É, total aceitação. Eu nem comentei nada do que eu estava assistindo. Eu disse, uau! Já pensou, gente? Que maravilha! Eu, que você estressa a décima no trânsito, né? Eu já cheguei a conclusão, assim, a gente tem muita coisa para trabalhar, né? Mas, assim, aquela coisinha que me tira mesmo, assim, da plenitude, daquele objetivo diário que a gente sai de casa, nada vai me tirar. É o trânsito. Ô, Silvio, mas é uma coisa... Eu entendo isso muito bem, é o trânsito danado. Ai, minha gente, olha. Kevin, eu quero que você coloque aí, por gentileza, novamente aí na tela, o nome do Silvio, o contato dele no Instagram aí, né? O perfil do Instagram, para que as pessoas possam segui-lo lá, possam entrar em contato com ele, né? Caso tenham vontade de perguntar, às vezes as pessoas não querem, né? Ou do meu site, né? Depressaomental.com. Depressaomental.com é o site do Silvio. Podem entrar lá, eu entrei também, tem muito conteúdo lá. No Facebook a página também é, né? Também é, só que lá eu não tenho focado muito na depressão mental. Eu foquei mais na Iinterapia, que é para a construção da visão de futuro, né? Tá, então no site realmente que vai ter todas essas... É, o site está mais voltado para a depressão. Aliás, exclusivamente para a depressão mental. Tá. Que é o que eu trato dentro da clínica. Tá. Tu atendes em Braço do Norte? Atende em Braço do Norte e a maioria dos atendimentos são online. Inclusive o online tem um... É, sim. Porque imagina... Que maravilha! É, porque a pessoa faz de olho fechado e se ela puder fazer no conforto do celular, ela se sente mais confortável ainda do que na clínica. Que vai orientar como o ideal que esteja o ambiente. Sim, sim. Ah, e hoje em dia com a tecnologia do celular, a captação de áudio do celular é muito boa. É, é verdade. Nossa, é fantástico. Ai, que maravilha! E quanto mais ou menos, assim, o pessoal que não saiba, nunca tenha passado por uma sessão, quanto tempo dura uma sessão de hipnose? São duas horas. Duas horas. É, duas horas. Como regra, as primeiras sessões, normalmente duas horas. Eventualmente, pode até passar um pouquinho, mas duas horas é o padrão, né? Com duas horas, na primeira sessão, a gente... Vai ter uma anamnese, provavelmente? É, eu utilizo uma anamnese que é um pouquinho diferente, mas é uma anamnese que é um mapa mental para identificar todos os pontos emocionais relevantes do complexo emocional para poder definir o que realmente está acontecendo com a pessoa. Porque às vezes ela me procura com ansiedade, mas ela tem mais depressão do que ansiedade. Às vezes ela me procura com depressão, mas tem mais ansiedade do que depressão. Às vezes a pessoa não tem a clareza... Não tem clareza, às vezes. Do sentimento que ela traz, né? Lembrando, né, minha gente, que a gente trouxe aqui o tema da depressão, né? Mas todo e qualquer sentimento aí que esteja incomodando e que porventura a gente tenha falado aqui, a ansiedade é também muito grave, né? Eu acho que estão aí nos pilares que a gente percebe que as pessoas estão realmente sofrendo muito com ansiedade, com depressão. Ambos, eu só fui entender mesmo convivendo, sabe, com pessoas que a gente às vezes tem, até por ignorância mesmo, né? Diz assim, ah, né? Uma coisa... Não, quando você convive com pessoas que realmente sofrem a um nível, né, alto, tanto de depressão quanto de ansiedade, que você vê como é grave. É, incomoda muito e limita muito a vida da pessoa. Limita bastante. Então, se você aí que está nos ouvindo, né, conhece alguém que precisa de ajuda e às vezes aquela pessoa... Porque tem isso também, né, Silvio? Às vezes a pessoa está tão, tão doente que ela nem tem força para pedir ajuda. Exato, sim. Ela não sabe para onde ir. Ela pode sentir até vergonha. E às vezes ela tem o trauma de pedir ajuda porque ela foi pedir ajuda e ela foi maltratada. Então, tem isso também, às vezes. Então, às vezes, se a gente olha para o lado, né, minha gente, a gente consegue resgatar, levar, né, para uma pessoa que esteja precisando, um caminho, né? Um caminho. Então, esse é o nosso objetivo aqui, trazer esses conteúdos que possam fazer a nossa trajetória mais leve, né, Silvio? Exato. Vida leve. Não é para a gente sofrer, minha gente. Não estamos aqui para sofrer. Não. Estamos aqui para ser felizes e aprender, né? E é com conhecimento que a gente vai trilhando o caminho aí. E às vezes eu penso assim, né? Eu hoje tenho 53 anos e, nossa, eu estou num giro da vida, assim, que eu digo, pá, se eu tivesse tido acesso, né, antes, há pelos meus 20, 30 anos, olha que maravilha. Mas está tudo bem. O importante é que estamos aqui. Nunca é tarde. Nunca é tarde. Esse aí mesmo virou meu lema. Depois que eu fiz 50 anos, eu botei a minha cabeça. Nunca é tarde para nada. Não vamos nos limitar, né? Mas é isso. Às vezes eu digo aqui, o pessoal brinca, ah, o clichêzão do autoconhecimento, mas... Porque tudo a gente fala, é autoconhecimento, autoconhecimento. Mas é, minha gente. Autoconhecimento é isso, né? É se observar. É ter acesso ao conhecimento. Ah, ouvi. Serviu para mim. Peguei. Então, o que eu faço com isso agora? De que forma que eu coloco isso? Como eu uso isso? Como eu uso isso? Porque senão não adianta a gente ler um monte de livros, um monte de palestra, né? Ter acesso a um monte de conteúdos e não fazer uso para si. E para o próximo, de repente, esteja aí precisando de uma forcinha. Silvio, quero agradecer muito a tua presença aqui. Adorei nosso bate-papo. Até estendi um pouquinho mais. Nosso quadro com a Juliana Arcaro eu vou fazer agora, tá? E dizer que tens um trabalho aí maravilhoso, né? Porque muita gente precisando. Pois é, é verdade. Jo, eu amei muito estar aqui. Que bom. Extrapolou muito as minhas expectativas. Ai, que bom. Você é um excelente entrevistador. As tuas perguntas são muito objetivas. Obrigada. E você faz uma complementação fantástica. Então, assim, realmente estou muito feliz de ter participado aqui com você. E certamente, né? De o teu público poder te ouvir e te ver com frequência. É uma experiência extraordinária para eles. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada mesmo. Estamos aqui para isso, né? Nossa missão aqui é trazer conteúdo e se divertir bastante, né, minha gente? Que bom. Fico muito feliz. Nos vemos lá em Braço do Norte, né? Que eu tenho ido bastante para lá. Agradecer mais uma vez a Jéssica, que está aqui hoje, que ela está lá, tomando um cafezinho lá com a Grazi. A Grazi veio e roubou ela aqui da gente. E é uma pessoa encantadora. E abraço do Norte todo, né? Tantas amizades lindas que a gente tem feito lá. Um grande beijo. Tantas amizades lindas que a gente tem feito lá.